O que tem que pensar é com a salada E quer impedir, eu vou te procurar Mas aqui, desde o meu amor, desde o meu casco escalar E depois do que eu disser, me perdoa se superar Eu vou agora, vou agora, vou me dar em trás O que tem que pensar, fingir que tá tudo E não arremei, me faz também acreditar Cair nesse limite, amor E deixa eu ver a minha vida, que nada morreu E sei que, deixa eu provar que me assentou Vou também nascer agora, que é outro amor Vem pra pra mim, vai, eu venho, vai, eu sonho, vem, é assim Vem pra pra mim, vai, eu sonho, vem, é assim Vem pra pra mim, vai, eu sonho, vem, é assim Hoje eu sinto a beijo agora, mas eu tenho um estilo sem mim Não tem que pensar, é com a salada E quer impedir, eu vou te procurar Mas aqui, desde o meu amor, desde o meu casco escalar E depois do que eu disser, me perdoa se superar Mas aqui, desde o meu casco escalar E não arremei, me faz também acreditar Cair nesse limite, amor E deixa eu ver a minha vida, que nada morreu